Oi gente, aqui é a Ana e no vídeo de hoje a gente vai falar de um livro que eu nunca achei que eu ia falar aqui no canal, juro. Esse é um dos livros que eu não achei que eu fosse ler na minha vida e quando eu era mais nova eu era viciada nos filmes. E esse ano me surgiu uma oportunidade chamada Shopee. Basicamente eu comprei o box dessa série inteira por um preço muito barato, segunda mão. E eu falei, quer saber? Por que não? E eu também já tava conversando com a Cleita sobre ler esses livros e essa série e... Assim, eu fiquei bem chocada com o resultado. Então hoje a gente vai conversar sobre Crepúsculo na Theafery Man. Esse vídeo tá muito aquele estilo, é, li Crepúsculo e olha o que deu, sabe? Mas eu vi, na verdade, não é bem uma resenha, mas uma conversa mesmo sobre o que eu achei do livro e comparando com o filme. Porque, assim, tem diferenças, assim, gritantes e que eu preciso compartilhar aqui com vocês. Então, se existe alguma alma na face dessa terra que não tá familiarizada com a história de Crepúsculo, aqui a gente tem a Bella, Bella Swan, Bella Cisne, que basicamente tem seus 17 anos aí e se muda pra cidade do pai dela. Os pais dela são separados. Ela tava em Phoenix, se não me engano. E agora ela tá indo pra Forks, que são, assim, cidades completamente opostas, assim, é. Phoenix é quente, é seco e Forks é, tipo, chuva todo dia, frio todo dia e tal. E, desde o começo, e devo exaltar que, durante, não só o começo, mas durante todo o livro, a gente, é, jogada informação, várias vezes a informação de que a Bella é desastrada, que ela escorrega, que ela tropeça, que ela não tem uma coordenação motora muito boa e tal. Mas, assim, durante o livro inteiro. Então, aí já começando por aí. Ela tá nessa escola dela nova aí, ela não tem muitas amizades ainda, apesar do pessoal, por alguma razão, querer grudar nela pra ser amigo dela. Ela tá nessa escola aí, faz algumas amizades. E aí, durante uma aula de biologia, se não me engano, ela conhece... Durante uma aula, não. Durante uma refeição lá que eles fazem, ela acaba conhecendo a família Cullen. Família Cullen, família meio estranha, o pessoal ali é adotado, mas eles namoram, é um negócio assim. Até aí tudo bem. Mas aí, aparentemente, ela não consegue se desligar da única alma ali daquela família que não tem uma pessoa, uma pessoa pra chamar de sua, que é o Edward Cullen. Então, essa é a premissa do livro. Ela vai atrás dele e ela começa a perceber umas coisas estranhas sobre essa família e sobre ele. A gente também conhece a cultura indígena local com o Jacob, que é um personagem secundário e... Aí a história se desenrola e a gente tem... Ai, gente, é mais fácil você ver o filme, porque eu não sei fazer resenha desse... Eu não vou saber fazer resenha desse livro. Até aí tudo bem. Se você já viu o filme ou leu o livro, vamos conversar aqui. E assim, vai ter spoiler, porque essa já é uma história muito antiga, é uma história de 2007. Então, assim, essa é a parte sem spoiler. Tá, vamos comparar então com o filme, porque eu fiquei muito chocada com a discrepância gigantesca que tem entre os livros e o filme. Assim, vamos começar pelo fato de que eu amo o filme. Eu adoro o filme. Eu amo toda a parte técnica dele. Eu gosto de angulação de câmera e a fotografia desse filme. Se você vê alguma cena de... Pode ser cena de, sei lá, mamamia, mas tá com filtro de crepúsculo, você vai saber que é o filtro de crepúsculo. É uma coisa, assim, espetacular. Eu sou muito cala dela, dessa questão. E... Mas, assim, a primeira... A única coisa que... Eu dei três estrelas pra esse livro. E a única coisa que me fez não tirar mais estrelas foi o simples e único fato de que Edward Cullen dá risada nesse livro aqui. Edward Cullen. Olha, até arrepia. Ele dá gargalhada nesse livro aqui. Coisa que a gente não vê no filme. A gente vê ele no filme assim, o filme inteiro. Então, assim, não dá pra gente esperar muita coisa a partir do filme, né? Que ele também não entregou muita coisa, não. Eu jurava que ele era fiel. Na minha cabeça, né? Tonta. Eu fiquei extremamente chocada. Primeiro porque... Eu já sabia que o livro era em primeira pessoa, porque o filme é narrado em primeira pessoa, né? Isso tudo sob a visão da Bela. Mas eu achei a escrita da Stephanie Meyer muito boa. Muito gostosa, muito rápida. Eu li esse livro aqui numa velocidade muito grande. É... E eu fiquei chocada, realmente. Porque eu não esperava esse tipo de escrita. Eu esperava uma escrita muito mais mastigada, muito mais... Uma coisa que eu também fiquei muito chocada é que eu cheguei na página, sei lá, 50. E eu falei... Mano! O que que eu tô lendo aqui? Porque a gente vê no filme a Bela chegando ali em Forks e ficando tipo... Ah, ok, beleza. Mais uma cidade. Só que aqui no livro, ela realmente odeia Forks. Ela odeia. Ela não quer ir pra Forks. Ela realmente... Ela, assim, sente ranço pelo lugar. Eu não sabia disso. Não sabia que ela sentia esse ódio pela cidade, essa... Né? Vou querer manter distância da cidade. Eu achei muito legal isso, porque... Eu acho que dá uma profundidade pra personagem. Porque ali no filme a gente vê ela tão em cima do muro, tão mosca morta. Eu acho que todo mundo naquele filme é meio mosca morta. Eu não vou dizer só da Bela, porque eu adoro a Kristen Stewart. Eu adoro ela. Então, o fato de que todo mundo no filme é uma mosca morta, eu só pude concluir isso depois de ler o livro. Porque até então, eu só tendo visto o filme, eu ficava tipo... Ai, lindos! Hoje em dia, não. E, tipo assim, foi a primeira... Eu nem sei se eu mencionei isso, mas foi a primeira vez que eu li Crepúsculo na minha vida. Eu só tinha contato direto com os filmes. Eu não tinha lido quando era mais nova, nem nada. Então, é... Foi uma experiência muito... Rejuvenescedora. Vamos dizer assim. O próprio Kremi rugou. Outra coisa aqui que eu também gostei muito foi que... Eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu consegui... Ver o Edward Cullen como realmente uma pessoa velha. é uma pessoa vivida. Apesar de manter ali a aparência dos 17 anos, ele é um vampiro. Então, ele tem ali seus 80, 90 anos, se não me engano. E aí, eu realmente vi... Eu acho que... Não sei se foi pela conversa que tinha entre eles dois ou o quê, mas eu realmente percebia que... Ele era uma pessoa velha. Ele tinha... Uma seniliridade? Eu não sei explicar, mas eu senti que ele era um personagem antigo, um personagem velho, e não aquele adolescentezinho emburrecido, sabe? Então, foi muito interessante ver isso. Eu acho que foi uma das coisas que mais me surpreenderam na história. Além do fato de que a Edward Cullen sorriu. Vamos parar por aí. Porque, tipo assim, no filme a gente vê ele todo sério, não dando uma risadinha, sabe? Nada. Eu acho que tem uma cena só que ele dá risada, que é quando... Quando eles começam a namorar, que ele puxa ela do carro, e aí eles estão andando em direção à escola, e ele fala assim, é, já que eu vou pro inferno mesmo... E é isso. Esse é o único momento que... Nossa, eu decorei. É o único momento que ele sorri. Mas aqui no livro, a gente vê que ele dá sorriso o tempo todo. E eu senti... Nossa, se ele tivesse sorrido assim no filme, eu ia... Cadê lá muito mais? Eu vejo aqui que o Edward tem um senso de humor também muito bom. Eu acho que... É... Tipo assim, ele é meu tosco. Ao mesmo tempo que eu vejo ele como um personagem muito velho, eu também vejo ele como um garoto também, 17 anos. Porque ele dá risada quando a Bela tropeça, sabe? Ele não faz aquela coisa absurda que ele faz durante o filme, que é puxar ela de canto e falar assim, você não pode tomar mais cuidado? Tipo, de um jeito grosso, sabe? Aqui, às vezes, em que ele fala pra ela tomar cuidado, é porque ele entende que ela não tem muita coordenação motora, e ele fala isso no quesito de cuidar dela, e não de dar bronca nela, sabe? Assim, eu adorei o Edward Cullin, assim, cadelei infinitamente mais do que eu já cadelava nos filmes, mas teve uma coisa que me incomodou, e que já me incomodava no filme, mas dessa vez foi, assim, gritante, foi o fato de que ele é praticamente um stalker. Só que assim, assim, não vou dizer que ele é praticamente um stalker, porque a única coisa que me incomodou nele, sobre isso, dessa questão dele ser fissurado na Bela, meu Deus, é quando ele vai ver ela dormir. Tipo assim, no filme a gente vê que ela acorda uma noite, e vê ele lá, depois ela volta a acordar e vê que ele não tá lá. Esse é o único indício de stalker que a gente vê dele, pelo menos eu considero stalker. Aqui no livro ele fala pra ela, eu vi você dormir várias noites, desde a noite que você fez não sei o que, não sei o que, desde o dia que você fez x coisa, e aí eu comecei a aparecer na sua casa, eu fiquei tipo, é, isso aqui é um pouco perturbado. Inclusive, eu tenho até medo de ler Sol da Meia Noite, por causa disso, mas tudo bem, tudo bem. Uma coisa que eu, na verdade, uma coisa que eu fiquei meio incomodada, assim, isso no filme já me incomodava, que era o fato da Bela não fazer amizade. Ela não fez amizade com a, a, a menina que a Nick Andrew que faz, eu nem lembro mais o nome da personagem, ela não faz amizade com esse povo, ela não faz amizade com o menininho que gosta dela, que eu já esqueci o nome também, Mike, acho que é Mike, ela não faz amizade com ninguém ali, e as pessoas são atraídas pra ela como se fosse um imã, e eu fico tipo assim, gente, hã? Tipo, ela nem se esforçou pra fazer amizade, sabe? E a única vez que eu vejo que ela realmente se esforça, se coloca ali, é quando ela vai pra, pra Seara com as meninas, que ela realmente tá empolgada pra ir. Tirando isso, a gente não vê ela mover um dedo pra tentar uma amizade com esse pessoal, sabe? E isso me frustra muito, porque todo tipo de relação é uma vez de mão dupla, então, ela não, ela tá cagando pras meninas ali, me deixa um pouco incomodada. E a gente já tinha isso no filme, a gente já vê que, só que era menos, se comparado com o livro. Tanto que, tipo assim, a gente chegava, eu fico muito mal com isso, a gente chegava nas primeiras páginas do livro, quando ela conhece o pessoal, ela fala, ai, mas eu nem lembrava o nome deles. Sabe? Eu fico, gente, mas, sabe o que custa? Sabe, numa escola nova, você vai tentar alguma amizade, sabe? Isso me frustrou um pouco em relação à Bela. Uma coisa que eu também curti, assim, muito, que não tinha nos filmes, mas que devia ter, é a cena que a gente entende que o passado da Alice tem tudo a ver com o passado do James, que é o caçador da Bela lá. Gente, eu achei isso genial, eu achei isso perfeito, porque no filme a gente não tem nenhum indício de onde que a Alice surgiu, pelo menos, em um dos filmes explica de onde cada um surgiu. Ah, não, no primeiro filme, que o Edward fala que ele estava na gripe espanhola, a mulher, ah, o Carlisle já era casado com a Esme, só que isso não é no livro, e nesse aqui ele coloca o passado da Alice na história, e eu achei isso genial, porque é um poder singular dela, então eu acho que isso, eu espero muito que isso seja explorado nos próximos livros, e sim, eu vou continuar com a série por pura curiosidade de como que vai ser desenvolvido tudo isso, e também eu gostei da leitura, apesar de tudo. Então eu dei três estrelas, justamente porque eu já conheci a história, e porque, sei lá, é uma literatura infanto-juvenil, sabe, é aquela coisa do YA, é um negócio mastigado, que não exige muito de você, sabe, então, por isso três estrelas, mas eu gostei muito de ter lido, gostei muito de conhecer esse lado da história, que devia ser o único lado, aparentemente, aquilo que eu falei no começo do vídeo, eu fiquei muito estressada com a Bela em vários momentos, tipo assim, como eu já vi todos os filmes, eu sei da história, eu sei que eles, ele não consegue ler os pensamentos dela, e tem uma razão pra isso, é porque ela tem essa predisposição pra um poder, caso ela vire vampira, brará, brará, só que ainda assim, não tem nada que justifique, além da palavra, da adolescência, não tem outra coisa, além de adolescência, que justifique como a Bela fica incrivelmente fissurada no Edward, porque tipo, eles não tem tanta conversa assim, sabe, e isso me choca muito, isso me deixa meio, por que que eles estão tão fissurados um no outro, sabe, tipo, pelo menos a Sarah Jane Mesa, ela dá a desculpinha ali da parceria, pra um tá fissurado no outro e tal, mas aqui não tem nada disso, assim, eu não sei se vai ter, porque nos filmes a gente sabe que não tem, agora talvez nos livros tenha, e eu espero ser servida. Ai meu Deus, uma coisa, eu acho que foi a melhor cena, assim, a cena mais discrepante que eu falei, era isso que eu queria, moça, e não isso aqui do filme, que é a cena basicamente que ela fala pra ele que ele é vampiro, porque ela foi feita com, assim, vamos começar pela vida real, vamos voltar pra vida real, se eu descobrisse que alguém é vampiro, eu não ficaria na plenitude, na sanidade que a Bela fica, vamos começar por aí. Mas ela lida, a autora coloca essa conversa com tanta naturalidade, com tanta leveza, que parece que eles estão conversando sobre o que que vão jantar, ai, o que a gente vai jantar, ai, vamos fazer um miojo, ai, eu sou um vampiro, ai, que beleza, olha só, sabe, uma coisa tão levinha, não tô falando isso pra falar mal, tô falando pelo contrário, porque eu gostei muito mais do que a cena do filme, eu sei que a cena do filme foi feita toda pra causar o impacto, pra causar, uau, meu Deus, ele é um vampiro, uau, ok, beleza, mas a do livro é infinitamente melhor, eles conversando no carro, e ai, ela já falando pra ele, é, então, eu fiquei sabendo de umas, umas histórias da, da, da cultura indígena, local, sobre os frios, os vampiros e tal, e eu acho que você é um, e tudo mais, e ele, mas tipo, você não tá com medo, ela, não, eu confio em você, tá tudo bem, é, e eu também acho muito bonitinho, o jeito que o Edward, cuida da Bella, assim, num contexto geral, sabe, tipo, ah, eu não sei explicar, ele tá sempre ali por ela, e aí ele fica, ele fica, ah, e aí tá bonitinho, quando eu tipo, ele assim, ele só, ele parece que chega o momento da história, que ele dá um clique, ele só aceita que ele gosta dela, e ele não vai mais tentar ir contra isso, sabe, e é muito bonitinho de ver isso, porque ele começa a se permitir, a fazer um carinho no rosto dela, a segurar da mão dela, sabe, é uma coisa tão bonitinha, aí, ó, tá vendo, eu tô cadelando, eu simplesmente tô apaixonada no Edward de novo, sabe, eu já era chonada nele, eu já preferia ele do que o Jacob, e fato interessante, o Jacob é dois anos mais novo que a Bella, não, não sabia disso, mas no filme a gente, a gente entende que eles têm a mesma idade, só que aqui ele é mais novo, ele tem 15, ela tem 17, eu achei isso bem interessante, eu também entendo, eu consegui absorver, eu consegui aceitar muito melhor, o ódio do Edward, pela criatura que ele é, por ser um vampiro e tudo mais, ali a gente vê, que eles têm controle, mas nem tanto, sabe, a gente vê que é, sei lá, eu acho que fica mais palpável, a dificuldade que eles têm de conviver com os seres humanos, quando eles estão sem se alimentar, então é muito interessante isso, é, e eu gostei muito, e realmente eu gostei muito, então indo em contrapartida, com aquela coisa de, pare de ler Crepúsculo, vai ler Machado de Assis, vai ler Dostoiévski, sei lá, e no final a gente vê também, aquela conversinha que eles têm, sobre ela virar imortal, eu achei isso muito legal também, e eu entendo muito mais, o posicionamento do Edward agora, do que quando eu tinha lá, os meus 12, 13 anos, então, eu entendo ele não querer, que a Bela vire uma vampira, porque pra ele, isso aconteceu, porque ele já estava morrendo, ele já estava, era inevitável o destino dele, pra morte, vamos dizer assim, só que pra ela não, ela ainda tem uma vida, não tem nada acontecendo com ela, que faça, que exija, que ela se torne vampira, sabe, ela está querendo, por causa do Edward, então assim, ai, outra coisa que eu adorei, o fogo no rabo da Bela, gente, pelo amor de Deus, eu achei genial, como tipo assim, a primeira vez que, a primeira ou a segunda vez, que eles se beijam, eles estão ali no selinho e tal, e ela meio que dá, ela vira uma chave nela também, ela avança pra cima dele, e eu, querida, vamos devagar, que eu não tenho tanto alto controle, assim, e eu achei isso muito genial, eu achei isso muito genial, porque quebra um pouco do negócio do, ai, é o cara que tem que ter o fogo, é o cara que tem que ir atrás da menina, sabe, nesse caso foi legal, porque tipo, ele todo recatado, todo ali na dele e tal, e ela não, ela toda me beija, sabe, é gente geniosa, e uma coisa também que me incomodou, que eu já sei, porque aquela parada dela tropeçar e tudo mais, eu acho que isso, essa fragilidade, vamos dizer assim, da Bela, em geral, foi totalmente, e unicamente, eu sinto, que ela foi totalmente, completamente construída, pra ser o completo oposto de quando ela vira vampira, que ela vai ser um ser que anda graciosamente, como se mal tivesse pisando do chão, e blá blá blá, eu entendo isso, mas, eu acho que a diferença não precisava ser tão gritante, porque, o fato de impacto já é você ser um vampiro, não precisa ter tanto, tanta discrepância, só de ser vampiro você já sabe que é diferente, já sabe que suga sangue, já sabe que brilha no sol, inclusive a cena do sol é muito bonitinha, muito mais bonitinha do que no filme, sei lá, eu só acho que, não precisava ser tão gritante, a diferença entre Bela Humana e Bela Vampira, isso a gente consegue ver nos filmes, ponto, mas ainda assim, eu acho que ela não precisava reiterar, a cada cinco minutos, a cada cinco páginas que você virava, ela fala, vai, mas eu sou desastrada, ai, eu fico caindo no chão, ai, eu tropecei, ou, não, na verdade ela não fala que ela, não é uma cena descrevendo que ela tropeçou, é ela reforçando a ideia de que ela tropeçou, de que ela tropeça, ai, eu sou desastrada, ai, eu tropeço com facilidade, não tenho coordenação motora, ela fala isso durante o livro inteiro, eu acho que se ela quisesse dar a mesma carga para isso, se ela quisesse manter a mesma discrepância entre Bela Humana e Bela Vampira, ela podia fazer isso facilmente só, é, deixando cenas aí em que ela tropeça e que ela escorrega, ela faz isso, tem momento na, que ela cai de bunda no chão, tem momento que ela tropeça, então, eu só acho que se ela tivesse inserido mais cenas assim, seria menos chato de ler, do que, ai, eu tropeço com facilidade, ai, eu sou desastrada, tal, 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 então, isso me incomodou um pouco, mas ainda assim, como eu disse, já, esperar, eu não fui na história esperando muita coisa, porque eu já conhecia a história, então, ainda assim, eu fiquei surpresa com o que eu li, eu gostei muito da história, muito, muito, muito mesmo, e aqui eu consegui ver a Bela, a Bela realmente com 17 anos, adolescente, lidando com coisa de adolescente, enfim, eu acho que no filme a gente, eu não sei se é, eu não sei porquê, mas eu imaginava a Bela muito mais velha no filme, como se exigisse dela mais maturidade, só que ela é uma adolescente, ela tem 17 anos, então, eu consegui ver muito mais isso aqui no livro, e eu achei, assim, um sabor, esse livro aqui, apesar de já conhecer a história e tudo mais, gostei muito, muito mesmo. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo, se você já leu Crepúsculo, me conta aqui nos comentários, o que você achou, e se você teve algum interesse em ler, mesmo conhecendo a história, me conta aqui também, e se você for ler, me conta também, porque eu vou adorar saber, e é isso, inclusive, eu quero agora maratonar os filmes, a cada livro que eu vou ler, eu vou ver de um filme, só pra balancear. Então é isso, gente, meu beijo pra vocês, fiquem com Deus, e até a próxima!